Olá, começa agora o Jornal da Câmara, hoje 14 de junho de 2022. Veja alguns dos nossos destaques. Termina o prazo para os vereadores entregarem as emendas da LDO e o relator, o vereador Bosquinho, diz que pode antecipar a entrega do relatório final. Desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes recebe da Câmara Municipal de uma pessoa o título de cidadã pessoense e a medalha Cidade de João Pessoa, a maior honraria da casa. Sessão solene celebra a data magna da Marinha do Brasil e os detalhes do segundo Conalec e do primeiro encontro paraibano de câmaras municipais. Participaram dos dois eventos parlamentares de 187 municípios paraibanos e de 16 capitais do país. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, terça-feira, dia de sessão ordinária. Os vereadores repercutiram no plenário a realização do Conalec e do encontro paraibano das câmaras municipais e eles votaram matérias num esforço de limpar a pauta da semana. Na sessão ordinária de hoje também foi confirmada a presença de mais uma mulher do plenário, a advogada Rebeca Sodré, suplente, que vai assumir a vaga do vereador Marmute Cavalcante, que será licenciado. Vamos ver a reportagem. A sessão do dia começou com muitos depoimentos elogiosos dos vereadores ao presidente da casa, Dinho Dowsley, em virtude da realização do Conalec na semana passada. O vereador Marmute apresentou voto de aplausos. Um evento que enalteceu o Parlamento Mirim a nível nacional, um evento que deixa uma marca registrada do trabalho de Dinho aqui nessa casa. Então nós como vereadores sentimos muitos orgulhosos e contemplados também por essa ação tão importante que fez, esse trabalho que uniu várias câmaras municipais do Brasil inteiro, do Estado inteiro, onde a gente pôde trocar ideias, trocar experiências. A importância de João Pessoa receber o presidente da República, o presidente do Congresso, reunimos os três senadores que representam a Paraíba no Senado Federal, pudemos reunir mais de 180 câmaras municipais do nosso Estado, mais de 16 câmaras de capitais do nosso país. O vereador Dinho, na verdade, me fez viver o momento que eu vivi com meu pai em 2001, 2002, quando instalamos aqui exatamente uma reunião da mesma forma. que naquele instante nos permitiu trazer a primeira, a segunda televisão institucional do Brasil, que foi a TV Câmara de João Pessoa. Então, são eventos como esse que a Câmara Municipal engrandece o Parlamento e engrandece os vereadores. Em seguida, o presidente pediu prioridade dos parlamentares para votações dos projetos, no sentido de zerar a pauta para que na próxima semana só reste o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na pauta da sessão de hoje, estavam 324 matérias. Os novos projetos de lei foram lidos e encaminhados à tramitação nas comissões da Casa. A ata da sessão, requerimentos, projetos de indicação e decretos legislativos foram votados e aprovados. Na ordem do dia, foram quase 50 matérias, incluindo vetos, projetos de emendas à lei orgânica, projetos do Executivo e pareceres contrários. Muitas matérias foram avaliadas e aprovadas em bloco. Os vereadores também rejeitaram o veto do prefeito no projeto que proíbe o uso de recursos públicos na publicidade, através de qualquer veículo de comunicação e mídia, de material que contém alusão a gênero, orientação sexual ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes em João Pessoa. A sessão de hoje também foi marcada pela presença da advogada Rebeca Sodré, aqui no plenário da casa. Ela está prestes a reforçar a bancada feminina na Câmara Municipal de João Pessoa, assumindo a vaga de suplente no lugar do vereador Marmute Cavalcante, que está prestes a protocolar uma licença não remunerada aqui na Câmara Municipal. Qual a expectativa para assumir esse mandato? Eu acho que é um momento de extrema felicidade e gratidão, primeiro agradecer a Deus, depois aos eleitores, todos que confiaram no trabalho que a gente já desenvolve. E quero trazer esse olhar de inovação, de participação, quero fazer um mandato extremamente participativo, trazer algumas pautas de advocacia, área que atua e milito como conselheira federal, também como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, com certeza, estará em muitas pautas em defesa das crianças e dos adolescentes. O empreendedorismo é uma bandeira que trago comigo e sempre trazendo à tona a defesa da mulher, porque, como eu sempre digo, o lugar de mulher é onde ela quiser. E por que não na política, né? Que venham mais mulheres, mulheres com competências, para poder abrilhantar a Câmara com um trabalho voltado para a população de João Pessoa, para a população pessoense. Dada mais justa que a gente dá oportunidade ao nosso suplente, e aí, no caso, é a doutora Rebeca Sodré, uma advogada competente, com certeza irá representar muito bem as mulheres aqui no parlamento, oxigenando essa representação feminina. E, claro, também estou tirando em razão da campanha que irei disputar como deputado federal nessas eleições que se aviziam. Então, é um momento que a gente possa ter mais tempo para poder me dedicar à campanha, não comprometendo o bom andamento, a nossa atuação parlamentar, que sempre foi muito bem reconhecida pela proatividade. Então, para a gente não perder esse título, para não estar fazendo um mandato prejudicado, a gente vai tirar essa licença para continuar o mandato sempre nessa avaliação positiva, e também para que a gente possa, com isso, se dedicar à campanha, para que a gente possa levar a experiência aqui da Câmara Municipal para a Câmara Federal. Já ao final da sessão, a vereadora Elisa Virgínia comemorou a notícia de que vai assumir a vaga de suplente do deputado federal Agnaldo Ribeiro. Estou muito feliz, foi aqui, a Câmara não sabia ainda que ele tinha dado entrada no pedido de licença ainda, mas recebo com alegria muito grande, é promessa de Deus, e Deus está usando o deputado Agnaldo para ceder essa oportunidade, para que a gente vá na Câmara Federal e faça diferença naquele lugar, e que as situações sejam criadas para que a gente possa dizer para que foi, para que representar a Paraíba, representar a mulher paraibana também, e principalmente representar a mulher conservadora, a mulher cristã, a mulher de direita, que vai lá sem medo de dizer a que foi. Antes da sessão ordinária, os vereadores da CFO, Comissão de Finanças e Orçamento, se reuniram e analisaram várias matérias. A repórter Michele Souza acompanhou e traz os detalhes. A movimentação no plenário da Câmara começou cedo com a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, a CFO. Sob o comando do presidente Bruno Farias, Os vereadores Mangueira, Fabíola Rezende, Bosquinho, Emmanuel Santos e Carlão, pelo bem, apreciaram nove matérias na pauta. A maioria delas, projetos do Executivo, que foram relatados pelo próprio vereador Bruno Farias, líder do governo. Entre os projetos, alguns autorizando abertura de crédito, transposição de dotações orçamentárias e suplementação de recursos em órgãos do governo municipal. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. O presidente Bruno Farias agradeceu aos demais integrantes a realização da reunião extraordinária da CFO que permitiu limpar a pauta. Foram nove matérias analisadas, destacando-se alguns remanejamentos do Poder Executivo, a nova reestruturação administrativa também em algumas secretarias, que fez a criação da Agência de Incentivo à Tecnologia, a Inovatec, que vai captar, sobretudo nessa área de TI, investimentos, empreendimentos para a cidade de João Pessoa e fazer um balanço muito positivo desse primeiro semestre, já que todos os vereadores que compõem a nossa comissão sempre atenderam os nossos convites, aos nossos chamados e com muita celeridade e compromisso com a cidade sempre deram o seu melhor na análise de todas as matérias. Resta agora, para a próxima semana, a apreciação do relatório do vereador Bosquinho, que é o relator da LDO 2023. Hoje se encerra o prazo para que os vereadores possam apresentar emendas à LDO. São cinco emendas que cada vereador pode apresentar. Eu espero que na próxima segunda, em definitivo, nós possamos esgotar todas as matérias da competência da CFO e encerrar com chave de ouro esse primeiro semestre legislativo. Os vereadores têm até o dia de hoje, dia 14, o sistema CAPL está aberto, está disponível para apresentação dessas emendas via eletrônica e o nosso relatório final será feito, realizado até o dia 20, mas quero concluir com antecipação até a sexta-feira e para que na última reunião, antes do recesso, na segunda-feira, próxima segunda-feira, nós teremos essa reunião da CFO para finalizarmos e aprovarmos na Comissão de Finanças e Orçamentos para que, subsequentemente, ela seja aprovada em plenário pelos 27 vereadores. Na tarde desta segunda-feira, a Câmara Municipal de 1 Pessoa realizou uma sessão solene para a entrega do título de Cidadã Pessoense e a medalha Cidade de João Pessoa à desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes. A sessão reuniu representantes do direito da Paraíba a exemplo de juízes, procuradores e promotores. E foi proposta pelo vereador Duval Ferreira, que entregou o título de Cidadã Pessoense e a medalha Cidade de João Pessoa à desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes. Foi uma honra muito grande para a gente dar tanto o título de Cidadão Pessoense como a medalha de João Pessoa, Cidade de João Pessoa. A Cidade de João Pessoa, Marcos Vinícius deu a entrada e oito vereadores subscreveram o que ele pediu para a gente subscrever. Mas nós aproveitamos hoje a oportunidade e demos tanto o título de Cidadão como a medalha. Medalha essa que a gente deu a uma pessoa que desde 75 que mora na nossa cidade. Ela fez os testes, estudou, foi ser juíza, foi para várias comarcas. Quer dizer, uma mulher competente demais, por onde passou, fez história. O jornalista Aldo Schuller, representando a família da desembargadora, em discurso na tribuna, disse que Maria das Graças tem como características marcantes a justiça e a determinação. Tem como características marcantes a sinceridade, a justiça e a determinação. Essa mulher forte, autêntica, corajosa, verdadeira, elegante, competente, também é uma mulher humana, sensível e simples. Emocionada, a homenageada agradeceu e falou que, além da magistratura, receber a cidadania pessoense e também a mais alta honraria da casa, são sonhos igualmente realizados. Eu fiquei tão emocionada e, ao mesmo tempo, tão envaidecida com tantas honrarias, com essas honrarias todas. A medalha, que, como falei, vou guardar para a vida toda, e também esse título de cidadã. Estou muito feliz, muito lisonjeada, me sinto privilegiada demais. Nunca imaginei de chegar aqui, em 1975, e hoje ser oficialmente declarada filha de João Pessoa. A solenidade foi presidida pelo vereador Dinho, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Também participaram da sessão o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, o procurador do município, Bruno Nóbrega, e o desembargador Marcos William, que esteve representando o Tribunal de Justiça. A desembargadora Maria das Graças, ela é uma justa homenagem, ela agora cidadã, pessoense de fato e direito, e recebe a maior comenda também desta casa, a medalha de cidade de João Pessoa. É com muita honra e o prazer que a gente, no dia de hoje, está oferecendo a homenageada, a desembargadora Maria das Graças, essa comenda tão importante no nosso município. Todo ano, no dia 11 de junho, é celebrada a data magna da Marinha do Brasil, que rememora os heróis da Batalha Naval do Riachuelo. Considerada uma das maiores vitórias da história das Forças Armadas do Brasil e uma das mais decisivas da guerra contra o Paraguai, que persistiu de 1864 a 1870. O Brasil lutava junto com o Uruguai e a Argentina. Hoje, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma sessão solene, lembrou esse momento histórico do Brasil e reuniu autoridades e militares. O maior legado que a Batalha Naval do Riachuelo nos dá é a abnegação e o espírito de sacrifício dos nossos militares. Em que, mesmo em muitas vezes, até mesmo nos dias de hoje, em que não temos todos os suportes logísticos necessários para atuar, assim como vários outros órgãos também não conseguem receber todos os suportes logísticos, isso é uma coisa que não aflige só a Marinha do Brasil, mas a todos nós, a diferença que se faz no nosso trabalho é esse espírito de abnegação que a gente tira como exemplo os nossos heróis do passado. O exemplo dos nossos heróis do passado transformam o presente e vão sempre inspirar o futuro dos nossos marinheiros. Importante demais homenagear esses guerreiros, esses soldados que participaram da Batalha do Riachuelo. E a Marinha do Brasil é bastante importante, ela que está aqui presente na Paraíba, comandante dos portos também aqui presente, para comemorar uma data tão celebrada pela Marinha do Brasil. Então, é uma satisfação de a gente poder estar apresentando essa sessão no dia de hoje. De 9 a 10 de junho, João Pessoa sediou a segunda reunião do Conselho Nacional das Câmaras Municipais das Capitais e o primeiro encontro paraibano de câmaras municipais, reunindo representantes de 187 municípios paraibanos e de 16 capitais do país. Os dois eventos tiveram a participação do presidente da República em exercício, o senador Rodrigo Pacheco, da senadora Daniela Ribeiro, além do prefeito de João Pessoa e de diversas autoridades que compuseram a programação de palestras. O Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado, foi palco de dois dos maiores eventos voltados para a atuação de vereadores de todo o país. O segundo encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais, o CONALEC, e o primeiro encontro paraibano de câmaras municipais, reúne de forma simultânea vereadores de todo o Brasil e da Paraíba. Neste ano, além das capitais, representantes das principais cidades do país também estão participando. O coral Antônio Leite de Figueiredo, da Câmara Municipal de João Pessoa, abriu o evento com a apresentação do hino popular de João Pessoa. Presidido nacionalmente por Dinho Dousley, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o CONALEC foi aberto oficialmente com discurso de boas-vindas do representante do Legislativo da capital. O prefeito Cícero Lucena também deu boas-vindas aos convidados. A abertura também ficou por conta do compositor, intérprete e poeta paraibano, Gessier Quirino, que fez uma saudação aos participantes com uma pegada regional. Um vaqueiro aboiador e um bodegueiro adormecido, isso é cagado e cuspido, paisagem interior. O papel dos legislativos na discussão de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social das cidades. Esse foi o tema da primeira palestra do segundo encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais, o CONALEC, e o primeiro encontro paraibano de câmaras municipais. O debate foi ministrado pelos presidentes das câmaras de Boa Vista, Florianópolis e Recife. Na sequência, teve a palestra do vereador Odão Bezerra, presidente da CCJ da Câmara Municipal de João Pessoa, e que falou sobre as competências para legislar com eficiência. Outro tema abordado durante o encontro e que fechou esse primeiro dia de palestras foi o vigência do E-Social e suas consequências para o orçamento legislativo, ministrado por Gilvan Dantas. O presidente da República em exercício, Rodrigo Pacheco, esteve entre as principais autoridades presentes no segundo dia do encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais, o CONALEC, e o encontro paraibano de câmaras municipais, que reúne de forma simultânea vereadores de todo o Brasil e da Paraíba. Um evento ímpar na política paraibana, recebendo o presidente da República em exercício, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a presença maciça, mais de 187 municípios aqui presentes, e isso demonstra o sucesso do evento. O debate que abriu o segundo dia de palestras foi com o tema hashtag conecta, transparência, plataformas e desafios comunicacionais dos legislativos no século XXI. ministrada pelo publicitário Lauiston Pinheiro. O desafio das câmaras municipais frente à implantação da nova lei das licitações foi outro tema ministrado no ciclo de palestras do CONALEC. A jornalista e apresentadora da TV Câmara de João Pessoa, Rosângela Marques, trouxe a comunicação corporativa na agenda do legislador paraibano como o tema da palestra, que também destacou sobre o medo que muitas pessoas têm de falar em público ou até mesmo durante uma entrevista. O evento foi encerrado com a presença do presidente em exercício, Rodrigo Pacheco, que falou sobre os aspectos políticos e econômicos que impactam a sociedade brasileira e a necessidade de reformas. Em entrevista coletiva, Pacheco destacou a importância do CONALEC para as câmaras municipais do país. O CONALEC é importante para poder reunir as câmaras de vereadores do Brasil. Eu quero parabenizar o vereador Dinho, que é o presidente da Câmara aqui de João Pessoa, pela realização, pela condução. Um evento muito bonito, muito rico de ideias e iniciativas. E eu fico muito feliz, como presidente do Congresso Nacional, portanto colega dos vereadores parlamentares, e no exercício da presença da República, poder estar no evento do municipalismo, da força do municipalismo através do Legislativo Municipal. As senadoras Daniela Ribeiro e Nilda Gondim também estiveram presentes no evento. Além delas, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o presidente da Câmara, o vereador Dinho Dosley, o deputado Agnaldo Ribeiro, o presidente do Senado em exercício, veneziano Vital do Rego, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Catão. Primeiro, eu quero parabenizar o presidente Dinho, que com toda a Câmara Municipal de João Pessoa, a sua liderança a nível nacional, está proporcionando esse debate, essa discussão, o intercâmbio entre as legislações de cada município, para que possa ser um aprendizado, para que as boas legislações possam ser adotadas também em outras cidades. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos receber aqui no estúdio o presidente da Câmara de João Pessoa e do Conselho Nacional das Câmaras Municipais das Capitais, o vereador Dinho Dosley. Vamos falar sobre diversos assuntos e saber sobre a repercussão do Conalec. Eu volto já já. Hoje eu resolvi cantar Para essa cidade Que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão No mar, na areia Sentir o sanhal Acorrer Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Para todo mundo Que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa A vida está voltando ao normal Mas o trabalho da Câmara nunca parou Mesmo durante a pandemia Vamos continuar a defender e cuidar de você Câmara Municipal de João Pessoa Quero começar o meu discurso Dizendo que como vereador Vou priorizar a área da educação Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor Queremos priorizar também a construção de mais Casas populares Afinal de contas Uma cidade só pode crescer de forma organizada Quando possui o cidadão como prioridade Vamos também priorizar Com a sua participação Os vereadores ajudam a construir um futuro melhor Câmara Municipal de João Pessoa Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida Na nossa empresa você fará viagens com todo conforto Sem falar, claro, na segurança do trabalho Que é fundamental Pode ficar tranquilo Que nós cuidamos da papelada E o melhor Você vai receber um justo por cada minuto trabalhado Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil Diz que sei Começando agora o segundo bloco do Jornal da Câmara E aqui no estúdio nós recebemos o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa Vereador de um Dossley Que também é presidente do Conselho Nacional das Câmaras Municipais das Capitais O Conalec E a gente já começa falando do Conalec Presidente, seja muito bem-vindo Que avaliação o senhor faz do Conalec? Bastante importante, Rosângela O Conalec já se destacou aí agora a nível nacional É um evento gigantesco Com a presença inclusive do presidente da República em exercício Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Junto com a senadora Daniela E outros senadores também que fizeram parte desse grande evento Até o senador Petecão do Acre também presente Então foi um evento político Que ficou na história da Paraíba Um momento ímpar que a Câmara pôde conduzir esse evento Dois eventos paralelos Um evento com mais de 183 municípios da Paraíba presentes Todas as câmaras municipais Isso eu fiquei muito envaidecido do convite E o atendimento dos vereadores Essa interação bastante importante Um evento feito no Tribunal de Contas Um órgão fiscalizador inclusive das câmaras e das prefeituras Isso demonstrando a harmonia e a interação Com um órgão tão importante Quero aqui inclusive agradecer ao conselheiro presidente Fernando Catão E os outros conselheiros por liberar aquele espaço tão belo Que infelizmente a Câmara ainda não tem um espaço Para receber a altura desses políticos da Paraíba Mas essa parceria foi bastante importante É evento a nível nacional e é evento a nível estadual Destacado aí em todo o país A exemplo do Jornal Globo Da Folha de São Paulo O Jornal do Senado Enfim, foi um evento que foi sucesso E ficou marcado na história da Câmara Municipal E quero aqui também aproveitar o momento Para agradecer a você, a todos os colaboradores Aos funcionários da Câmara Que nos ajudaram para a gente fazer esse evento A gente não conseguiria se não fosse a união e a força de todos Que foi todo transmitido ao vivo em tempo real Para a TV Câmara, Rádio Câmara FM E todas as mídias digitais Deixa eu lhe perguntar uma coisa O senhor falou já da presença do presidente da República em exercício Isso tornou grandioso o evento? Não tenho dúvida A gente receber a maior autoridade do Estado do nosso país É bastante importante Foi uma coincidência O presidente Bolsonaro viajou para uma reunião de cúpula nos Estados Unidos O vice-presidente, o Mourão Ele é candidato, está impedido de assumir o cargo O presidente da Câmara também, Arthur Lira Da Câmara Federal, também impedido de assumir o cargo E o senador Rodrigo Pacheco assumiu aí esses dias Como presidente da República interinamente E chega a coincidência no dia Inclusive da abertura do São João de Campina Grande Da nossa Paraíba E ele vem prestigiar o nosso evento do Conalec Já tinha meses atrás ter agendado Mas coincidentemente não sabia que estaria exercendo o cargo O maior cargo da política do nosso país Então eu fiquei bastante envaidecido com a presença dele Ele é uma pessoa simples Trazendo e resgatando o municipalismo A palestra dele foi em cima disso E prestigiando o evento do Conalec Inclusive em algumas falas a nível nacional Ele falou do prestígio do Conalec Que conseguiu reunir um evento De uma potência da política Os vereadores é chamado de parlamento mirim Mirim para os outros Eu acho que o vereador é um grande político Um grande representante da população A maior classe política no nosso Brasil Quantos vereadores não tem o Brasil? Eu posso confessar não tenho esse número Mas são mais de 5 mil e tantos municípios Aí você aí multiplica por vários vereadores Desses municípios É a maior classe política do país E é o para-choque da população É quem está mais próximo nas suas demandas Nas suas reivindicações dos bairros Nas apresentações de emendas Que é importante falar que o munícipe O cidadão pode também consultar o seu vereador E propor emendas para seu bairro Que é bastante importante Nosso orçamento permite isso Com as emendas impositivas Enfim, o senador Rodrigo Pacheco Presidente da República em exercício Deu um show na sua palestra de municipalismo A senadora Daniela dizendo que Um dos maiores cargos importantes da vida dela Foi que projetou ela politicamente Foi o cargo de vereadora Ela foi vereadora e dando valor A nossa categoria E foi bastante importante Com os presidentes de câmaras De toda a Paraíba A participação inclusive de prefeitos também Que estavam aqui E a exemplo do prefeito Vericinho de Pombal Que foi prestigiar também o evento Enfim, o evento foi um sucesso total Eu estou muito feliz E grato também aos vereadores A mesa diretora A toda a equipe A direção A Suetone Souto Maior da Comunicação A diretora Cida Todos que se envolveram nesse evento Que proporcionou um pulo Um salto Na Câmara Municipal de João Pessoa Levando o Parlamento Mirim Daqui da capital Para toda a Paraíba E para o Brasil Então eu agradeço também A presença dos vereadores Que foi bastante importante A presença dos vereadores lá Prestigiando o evento E muito feliz Nesse nosso compromisso De ajudar a população Essa é a que é a melhor De sair uma pauta positiva Para que dentro dessa pauta A gente leve a melhoria Para o cidadão Começa o mês de junho Várias cidades se preparam Para as festas juninas E o Cunalec acontece Depois de dois anos de pandemia E num final de semana Que Campina Grande Abre o maior São João do mundo E várias outras cidades também Mas 183 cidades Tiveram vereadores lá Representando essas câmaras municipais No evento voltado para eles O encontro paraibano Das câmaras municipais No próximo ano Haverá outro encontro? Ah, com certeza Esse evento ficou No calendário da política paraibana Não tenha dúvida Que essa data Vamos ver se a gente Permanece dentro desse período Para que a gente possa sim A exemplo do Cunalec Que vai rodar o Brasil Com outras reuniões Mas que a gente Faça sim esse evento Das câmaras municipais De nosso estado Aqui na capital Pelo menos uma vez no ano Para interagir justamente Com esses vereadores Presidentes de câmaras E toda a população Em geral Da classe política Para discutir melhorias Que esse é o objetivo Quais foram as pautas Que foram discutidas Na reunião do Cunalec São várias pautas Inclusive a mudança Da emenda 25 Que a gente agora Em contato com o presidente Do senado Vamos sim Fazer uma marcha Brasília Não só A capital Da paraíbe Da capital De João Pessoa Como referência Das outras câmaras Do estado Junto com Florianópolis Acre Osasco Campina Grande Também Que entrou na direção Do Cunalec Também Abrimos espaço Para câmaras Acima de 400 mil habitantes Também fazer parte Também do Cunalec Para a gente Tentar mudar Uma emenda Que foi aprovada Recentemente Chamada de Jabuti Que ela vai inviabilizar Todas as câmaras municipais Do país todo A partir do ano De 2025 Quem assume A previdência Dos servidores Da câmara municipal É a câmara E existe um IPM Instituto de Previdência Do município Esse sim Já existe recursos Para custear A aposentadoria Tão merecida Desses servidores Mas a câmara Não terá autonomia Financeira Para pagar Essa despesa E isso está lá Na lei Preocupando Já estamos No ano De 2022 Daqui a três anos A gente começar A pagar Os custeios Da aposentadoria De servidores Da nossa Câmara Municipal Não tem Condição Isso irá quebrar A câmara de João Pessoa Que é um orçamento Já bem Maior Não vai ter Não vai ter condições Imagina essas câmaras Municipais Dos interiores Da Paraíba Não tem Viabilidade Financeira Para isso Então a gente Precisa sim Junto com nossos senadores Junto com os deputados Federais Fazer uma marcha Discutir Isso em Brasília Para o governo Assumir Essa responsabilidade As câmaras Vão viabilizar Vão engessar As câmaras municipais De toda Paraíba E de todo Brasil O senhor falou em Osasco Há possibilidades Então do Conalec abrir Além das capitais Abrir para as cidades Maiores Desses estados Já abrimos Abrimos para Osasco Já está fazendo parte Da nossa direção Campina Grande Também Eu como Um bom Articulador Consegui emplacar Também Campina Grande Que é a segunda Cidade da nossa Paraíba Também Um abraço No presidente Marinaldo A Eva Gouveia Também A vice-presidente Enfim A gente Está sim Abrindo espaço Porque o Conalec Não pode ficar Só nas capitais A gente também Precisa discutir Com outras câmaras Que tem potencial E representam Também o sul do país A exemplo de Osasco Que a gente também Emplacou agora Recentemente Ele na direção Então Isso fortalece Nos une mais Para Justar Justamente Buscar Outros horizontes Outras influências Políticas Para que nos ajude Nesse projeto Nesse pelo menos Meu primeiro bienio A frente Da presidência Do Conalec Que já De já Eu já Em primeira mão Dou o furo De reportagem A próxima reunião Será em Florianópolis De 8 a 12 de novembro A próxima reunião Ainda desse ano E a do ano De 2023 Cumprindo o calendário Das quatro reuniões Que é a programação Desse período A gente também E a Rondônia Também Poder lá Discutir E analisar Todas as As propostas Para que a gente Rode o país Aí tentando A melhoria Do parlamento Mirim Para os outros Mirim Para os outros Porém para mim É um parlamento Grande Não Mirim E é um momento Também de se posicionar Ideal Não é vereador Porque No momento Presidente Em que O país todo É chamada A responsabilidade Os governos Dos estados As prefeituras E as câmaras Agora Com uma decisão Como essa Então precisa Realmente De que Se posicione E assuma O poder Que tem o vereador Justamente Uma pauta Inclusive De um tema A ser discutível Em todo o Brasil Isso não vai prejudicar Só a Câmara de João Pessoa É de toda É de todo o país E como vai se custear isso Então Precisamos criar Pautas positivas Para discutir Sair do rame No rame Da política Esse ano É um ano eleitoral Mas vamos saber Separar E cumprir Com o nosso papel E nossa responsabilidade Pois então A gente já está Encerrando aí Esse semestre A LDO Já tramita Na casa E aí já chegando Aos momentos finais O senhor Também antecipou A primeira parcela Do décimo terceiro Para os servidores Da Câmara O que é que tem mais Daqui para o final do mês Eu acho que essa Foi a boa notícia Para os servidores Da casa Que estão Nos serve E prestam Um bom atendimento Aqui Não só para Os vereadores O apoio para os vereadores E a população No dia 21 Votar a LDO A lei de diretriz Orçamentária Que vai balizar A lei A lei De orçamento Anual A LOA Então é bastante Importante Também A gente Também Entrar no nosso Recesso Junino O recesso Do meio do ano Parlamentar Também Com nossa Meta 100% Cumprida Com as obrigações E pauta limpa Com todos os projetos Hoje vamos fazer Esse esforço Concentrado Para justamente Dar a oportunidade Do recesso Parlamentar A partir do dia 21 Na terça-feira Eu acho que Se Deus quiser Dentro desse período A gente vai cumprir Com essas outras metas Fala-se de recesso Da Câmara Municipal De uma pessoa Mas na verdade O trabalho continua Não Criado inclusive Assim Em todo recesso Eu vou criar A comissão De recesso Parlamentar Também Com a presença De alguns vereadores Mas a casa Só fecha Nesse período Junino Mas a parte Administrativa Não fecha E vou criar Sim A comissão De recesso Que caso O executivo Precise Mandar alguma Lei específica Aqui para essa casa A comissão De recesso Tem toda A sua autonomia De analisar E se for o caso Até votar Uma sessão Extraordinária Para a necessidade Do executivo Então As atividades normais As atividades Legislativas Voltam em agosto Aí é um segundo semestre E aí também Vêm as eleições Como é que o senhor Pretende administrar Tudo isso Com vários variadores Inclusive Candidatos É saber Separar Saber que nessa casa Existem sessões Legislativas Ordem do dia A ser cumprida E fazer a política Na rua Nada contra Pelo contrário Eu sou político Também Vou ter os meus candidatos Também Mas a gente É saber separar A política Pessoal Da política Do cargo Que a gente exerce As sessões vão continuar Sendo híbridas? Não Na verdade Eu não vejo a necessidade Mais Graças a Deus Aí os números Passando aí o São João Deus queira O pessoal Cautela Tomar cuidado Porque vai voltar A aglomerar E pode sim Voltar a qualquer momento Essa pandemia Ainda existe O vírus Ainda está solto É se vacinar A quarta dose Quem tiver que tomar A terceira dose Quem não tomou Ter toda a cautela Mas eu não vejo A necessidade Alguns vereadores Que ainda Queiram participar Aibidamente Vai ter a opção Sim De remotamente Estar participando Agora Eu acredito Que a gente Tem que votar A Câmara Agora No próximo semestre 100% Com todas as atividades Presenciais Sim Eu acho que é importante Para a gente Cumprir com nossas metas Ou quem sabe Aumentá-las A exemplo Do ano passado Mais de 20 mil Matérias discutidas Nessa casa A Assembleia É bem maior Do que a Câmara Municipal São 36 representantes E eles votaram 16 mil matérias A Câmara bateu o recorde A Câmara votou 20 mil matérias Apreciadas e votadas Então Isso é um recorde produtivo Eu acho que a Câmara Tem que produzir Para justamente Dar satisfação Ao munícipe Ao eleitor Que elegeu a gente Então a gente tem que cumprir Com o nosso papel É votar 100% Se Deus quiser Vamos votar também Com o lançamento Do E-Democracia Uma ferramenta importante Eu vou guardar Essa daí Para depois Do recesso parlamentar E se Deus quiser Também A gente poder Voltar aos bairros Com a Câmara Intolerante Esse é só um pouquinho Que eu posso adiantar Janeiro O senhor falava Que em 2021 O senhor cumpriu Com sua missão Nenhum dia De sessão Foi cancelada As sessões aconteceram Não houve nenhuma declaratória Nenhuma sessão O senhor encerra agora Esse semestre Com essa sensação Sem nenhuma Também sessão Declaratória Esse semestre também Eu espero que até o fim Do ano A gente consiga Manter esse ritmo Também Porque não há necessidade A casa tem que Você viu que no dia Do Conalecto Teve reunião Da CCJ É verdade Não atrapalhou O evento Com as obrigações Da casa E se a gente Conseguir impor Esse ritmo Nessa casa Vai ser bom Para todo mundo Bom para a sociedade E bom para a população Muito obrigada Pela sua participação No Jornal da Câmara Presidente Eu que agradeço Rosângela Mais uma vez Inclusive pela linda palestra Que você apresentou lá Elogiada em todos os cantos Obrigada Eu fico muito Envaidecido Onde eu passo Todo mundo Elogia o evento E sua palestra também E agradecer ao Jornal da Câmara Mais uma vez A oportunidade De dar aí Satisfação A população Obrigada O Jornal da Câmara É exibido A reprise Viu? Amanhã Às 9 horas da manhã Até a próxima edição E aí E aí E aí A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta Qual a função de um variador? Você sabe dizer quais são as funções de um variador? Muita gente não sabe quais são as funções dos variadores. Não sabem diferenciar o trabalho de um variador, de um deputado estadual, federal ou mesmo de um senador. Muitas vezes confundem o que é dever do prefeito com o dever de um variador. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. O que danado faz um variador? Favor? Não. Ele tem como obrigação a elaboração de leis e também a fiscalização. Ô, variador, tem como o senhor arrumar pra gente uma praça? Puxa, isso quem tem que fazer é o prefeito. O variador vai lá fiscalizar pra ver se a obra tá andando direito. Não adianta ele querer se meter no Estado. Aí já é coisa pra deputado. O negócio dele é na cidade. Criando leis e projetos que beneficiem a população. Sendo constante e eficaz na fiscalização, fazendo bem e agindo com a verdade. A primeira função de um variador é fazer leis. Criar leis de âmbito municipal, afinadas com as necessidades da cidade e dos seus moradores. Fazendo os projetos de lei, colocando as emendas, as impositivas, as positivas. E estarem cada vez mais investindo mais na nossa cidade e fiscalizando, claro, o prefeito. A segunda função do variador é representar o cidadão. Ser a voz da população na Câmara. E você tendo essa segurança, essa representatividade dos vereadores, de levar o nosso anseio para as autoridades maiores. Ajudar a assessorar a prefeitura através das indicações no desenvolvimento de políticas públicas municipais. Está sempre ali procurando saber o que a gente precisa, o que a gente está precisando para trabalhar. A quarta função de um variador é fiscalizar e controlar os atos do poder executivo. No caso, o prefeito e os secretários municipais. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções de um variador. Então o desafio é informar as pessoas. Porque quando elas ficam sabendo, podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar o variador a desempenhar seu papel, que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento, Câmara Municipal de João Pessoa.